Fugiu do meu controle Estava confiante, eu tinha tudo planejado No auge do meu fracasso Uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi que ele vai agir Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi que ele vai agir Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Tome as 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 mãos de Deus Obrigado.